o que vale a pena que o porta-pote vale a pena sim porque tem no caso desse aqui o banheiro lá é longe e acaba né tendo trabalho para ir no banheiro agora a gente vai fazer o descarte do porta-pote lembrando que quem mais usa é a minha dúvida só para fazer o número 1 não fizeram o número 2 eu vou fazer o descarte ó é bem simples porta-pote tá aqui em cima a parte aqui de cima fica a parte que a gente coloca o líquido vocês dá para vocês verem aí coloca a gente coloca um líquido próprio aqui a gente coloca desinfetante e tal né pessoal já viu bastante funcionando aí e agora a gente vai lá fazer o descarte ó o descarte é bem simples ó você vai tirar essa parte aqui ele vai soltar aqui ó ó soltou aí as pessoas fazem nossa meu deus mas que nojeira não é nojento negócio limpinho aí você pega o galão ó você pega o galão aqui ó e vai lá fazer o descarte ó vamos lá cara fazer o descarte vamos lá vamos aí ó aí ó você pega o galãozinho ó um galão normal quem não conhece não vai nem saber que isso aqui é um é um porta-pote então porque às vezes se você tem muitas vezes o motorhome por exemplo tem caixa de detritos lá né mas às vezes ele não consegue descartar em qualquer lugar porque às vezes tem tem que descartar em lugar próprio então às vezes enche a caixa de detrito deles não pode descartar porta-pote não o porta-pote você pegou aqui ó chegou no banheiro um banheiro qualquer da sua casa num posto de gasolina tem no caso aqui do camping a gente vai lá e faz o descarte e o galãozinho na mão e o mal e o salmão e o salmão e o salmão e o salmão e o É bem simples, porque é o que eu falei, aqui a gente só fala o número 1, a gente evite fazer o número 2 aqui, para quem não sabe, vamos falar o cagado, a gente vai soltar aqui, aí chega no vaso sanitário, o banheiro aqui é bem precário, por isso que é bom ver as coisas aqui, você vai chegar no vaso sanitário, Fez o descarte, fechou, fechadinho, tem a válvula, tá certinho, tá cheio de terra, porque a gente colocou no chão lá da Kombi, E choveu a noite, não é isso que vai vir de terra, vou aproveitar que é o chuveirão aqui, ó, Ó, tá limpinho, não solta cheiro, não sei aqui fora que eu não reforço, Ó, ele não solta o dor nenhum, mal cheiro nenhum, até na hora de descartar ali o produto que a gente coloca, compra na internet, um produtinho azul, e a gente ainda coloca um pouco de desinfetante nesse produto, Ele já é próprio para não dar cheiro, é banheiro químico, então ele não dá mal cheiro, você pode até na hora de descartar ali, ele não dá mal cheiro, tá, é bem tranquilo, aí tá limpinho, ó, Aí você fala assim, nossa, que coisa nojenta, gente, isso daqui é uma coisa que todo mundo faz, xixi, cocô, todo mundo faz, entendeu? Então é uma coisa que você tem que ter, que nem a gente veio para cá, a gente está longe do banheiro, para a Michelle e para a Duda, durante a noite eles usam o porta-pote, E é muito difícil usar, eu venho, eu acabo vindo no banheiro, entendeu? Mas é uma coisa que tem que ter, é um investimento alto, Para mim, assim, pelo custo-benefício, é um investimento muito bom, é... Eu paguei 390 reais, é da EcoCamp, pela internet, dividi em 10 vezes, no cartão, então se... Ah, meu Deus, que subida, estou fadigado, então se você for ver, é um investimento alto, mas só que vale a pena, Você vai ter autonomia de parar em qualquer lugar, parar na estrada, entendeu? Qualquer lugar, uma emergência e tal, você acaba parando em qualquer lugar, Então é isso aí, ó, o porta-pote, vale a pena? Aprovado, vale muito a pena, beleza? Aprovado, vale muito a pena, beleza?